Mas antes de tudo, galera, quero deixar aqui um recadinho para você. É, vamos estar fazendo um vídeo promocional. E nesse vídeo vamos deixar um código, um número, uma numeração. E você vai ter que assistir o vídeo até o final para você achar onde está esse código. Você achando, você tira um print e manda para o número que vamos deixar também na descrição desse vídeo. Aí você pode estar concorrendo a um pique de 50 reais. Mas é isso aí, galera. Vamos lá, assiste o vídeo, tira o print e manda para a gente. O primeiro que achar vai ser o sortudo de ganhar esse pique de 50 reais. O que foi? Eu não sei mais pra onde iria, já que a noite foi. Não sei mais pra onde iria, já que a noite foi. Quem tá no toque é ele, a noite de Nescau. A noite foi. A noite foi. A cor da Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem. Lança comigo, vai ver que eu te expo. Acho que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não. Nem de segunda a sexta-feira, dá pedrinho. Que hoje tem campeonato, vem. Lança comigo, vai ver que eu te expo. Acho que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não. Nem de chocolate, nem de segunda a sexta-feira. Eu não sei mais pra onde iria, já que a noite foi. Eu não sei mais pra onde iria, já que a noite foi. Quem tá no toque é ele, a noite de Nescau. Nescau. Foi a cor da Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem. Lança comigo, vai ver que eu te expo. Acho que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não. Quem tá no toque é ele, a noite de segunda a sexta-feira. Dá pedrinho, que hoje tem campeonato, vem.